Boas, malta do Aço, bem-vindos a mais um vídeo. Ora, se bem se lembram, no último vídeo que eu fiz da morte do meu Toledo, o pistão estava instalado, a camisa estava arriscada, não compensa a reparação, vai ficar muito caro. E uma vez que a automobilista tem lá um motor, já recebeu? Um motor com menos de 100 mil quilómetros, 90 e poucos mil quilómetros num ASV, é novo. É novo, estes motores fazem muitos quilómetros, um motor com 100 mil é praticamente novo. Como tal, optámos por fazer a troca do motor, em vez de reparar o que estava lá, aquele meu. E eu fiquei de arranjar todas as peças para fazer a revisão. Uma vez que o motor veio de um carro acidentado, eu não sei ao certo a manutenção que foi lá feita, correias, óleos, pá, claro que eu vou ter que mudar isso tudo. Inicialmente, eu pensei em mudar novamente o termostato, os filtros todos, mas, pá, eu mudei isso há relativamente pouco tempo. E agora que comecei a comprar o material, sim, eu comprei o material, a Autopartes, comprei na Autopartes, mas está aqui a faturinha, mas a Autopartes patrocinou o meu .gt, não patrocinou os meus carros todos. Eu comecei a comprar as coisas, comecei a adicionar a embriagem, os filtros e não sei o quê. Sim, é pá, não vale a pena estar a mudar novamente o termostato, novamente o filtro de ar, novamente o filtro de habitáculo, novamente o filtro de gás óleo, porque isso tinha sido mudado há pouquíssimos quilómetros, não vou gastar dinheiro duas vezes. Como tal, mandei vir o fundamental para pôr o carro a trabalhar como deve ser. E que foi o filtro de óleo da Wix, aqui está o filtro de óleo, mandei vir aqui o pack para a distribuição, que é a correia, tem aqui a correia, tem aqui os tensores, tem aqui os acessórios todos, e tem aqui a... deixa lá pôr isto aqui, passa para quê, não seja difícil. E tem aqui a bomba de água. Vou-vos só mostrar aqui a bomba de água, está aqui também a bomba de água. E basicamente, este kit é, pá, digamos que o fundamental para pôr o carro a trabalhar com segurança. Mandei-te vir também aqui o meu óleozinho, o castro ledge, uma vez que o motor tem apenas 100 mil quilómetros, voltamos ao 5.40 com a norma, que é mais que suficiente para um motor com aquela quilometragem, pá, é praticamente novo. Mandei vir também a embreagem, mas eles tinham fora de estoque, disseram que dentro de dois, três dias enviam a embreagem, quando chegar eu faço novamente um vídeo apenas com a embreagem. Tá, malta? Fiquem bem, subscrevam, partilhem, subscrevam também a Automobiles, eles vendem motores e tudo, e aplicam nos carros, se for o caso, e é sempre uma boa opção, uma vez que eles têm os motores e o serviço é sempre bom. Grande abraço, quando chegar mais material, eu faço novo vídeo, mas vamos ressuscitar o nosso Toledo. Malta, fiquem bem, grande abraço, gás!